Quero cumprimentar todos os deputados e deputadas, todos e todas que acompanham esta sessão pelos meios de comunicação, a todos que estão também presentes a esta sessão. Nós estamos num momento muito complexo no mundo e aqui também no Brasil, no Paraná. Esse vírus, que está fazendo muitas vítimas em vários países, nesse momento deixa a Itália em condições muito frágeis, quando os médicos precisam escolher que paciente vai ser atendido e que paciente vai morrer. Então, é bastante complexo. O ministro Mandetta, que é ministro da Saúde, ele saiu na defesa de prevenção. O ministro da Economia, Paulo Guedes, numa entrevista da Folha de São Paulo publicada ontem, ele afirmou o seguinte. Então, a Folha de São Paulo perguntou para ele. Ministro, quais dados do Banco Central surpreenderam o senhor? Ele respondeu, a inclinação de contágio nos modelos do Banco Central é mais rápida do que nos outros países. Estados Unidos e Brasil estariam com taxa de contágio mais rápida do que ocorreu na China e do que ocorreu na Itália. Então, isto, para ele, ele disse o seguinte. Foi alarmante esta informação do Banco Central dado ao ministro da Economia. E aí, a Folha de São Paulo pergunta, o senhor se lembra dos números? Ele disse, não me lembro exatamente, mas era algo assim. Na Itália, era a previsão de 60% de contágio da população e aqui deve passar de 80%. Podemos atingir o pico em um mês, mas tudo vai depender da prevenção. Então, isso é fala do ministro da Economia. Ele não foi para a Folha de São Paulo para dar uma entrevista sobre o coronavírus. Ele foi para falar sobre os impactos na economia de vários episódios. O aumento do contágio do coronavírus, evidentemente, preocupa, porque desaquece a economia. Mas também a queda do preço do barril do petróleo. Mas também outras medidas que estão acontecendo no mundo afora que impactam na economia. Mas quando perguntado sobre o coronavírus, ele deu informações, que são informações que preocupam muito. Ele disse que o Banco Central tem condições de fazer projeções, e projeções com muito acerto. Quando ele diz que podemos, no Brasil, ter um contágio, uma contaminação que pode ultrapassar 80% da população, atingindo o pico em 30 dias, em um mês, e que depende muito da prevenção, é aí que precisamos atuar. Por isso, eu quero cumprimentar a mesa diretora da Assembleia, cumprimentar as medidas que os governadores de vários estados estão tomando, prefeitos de vários municípios, e prefeitos e governadores foram criticados, inclusive, pelo Presidente da República, nas últimas horas. E isto precisa ser superado. Então, o governo federal precisa, com urgência... Deputado Tadeu, vocês têm um minuto para concluir? Agora é o professor Lemos. Deputado Tadeu, aqui na liderança, me confundiu. Sim, sim. Eu vou usar o horário já da... Liderança-oposição? Exato. Ok. Então, senhor presidente, o que precisa é que o governo federal se una aos governos estaduais, aos prefeitos e prefeitas, junto com a sociedade civil brasileira, junto, evidentemente, com o pessoal militar, para unidos fazermos o enfrentamento necessário, porque poderemos ter milhões de brasileiros perdendo a vida nos próximos meses se não fizermos a nossa parte. Então, precisamos fazer e fazer com urgência. Por isso, apoiamos, por exemplo, a proposta feita por alguns deputados de que tenhamos que suspender as mais variadas atividades que aglomerem pessoas, inclusive aqui nesse espaço na Assembleia Legislativa. Precisamos sinalizar para a população do nosso Estado de que o vírus é perigoso. Ele mata, sim, e pode matar muita gente. E nós temos o dever de fazer o combate de todas as formas a esse vírus para fazer com o que alguns países já fizeram. nós podemos fazer. A China, nesse momento, ela já está preocupada da importação do vírus, porque lá dentro controlou, centralizou os voos internacionais, todos em Pequim, num aeroporto só, e lá monitora todos que chegam de fora lá na China. Está sob controle. Ora, então nós precisamos tomar medidas. Como falou aqui o soldado Fruitt, deputado soldado Fruitt, precisa fechar a fronteira. Não para negar aos nossos irmãos da nossa fronteira, que a nossa fronteira é muito grande, com vários países, não para negar a ajuda humanitária aos vizinhos, mas para também fazer uma triagem. Colocar em quarentena quem pode correr risco e pôr a população brasileira em risco. Então, é muito importante que tomemos todas as medidas como nossos vizinhos estão tomando. E está certo tomar essas medidas. Então, precisamos fazer a nossa parte. também deputado Arius queria falar nesse tema. Deputado, na sequência... Quero complementar as palavras de V. Exª, professor Lemos. Tendo em face essa pandemia do coronavírus, temos dois pontos importantes a abordar. O primeiro é a forma de espraiamento em progressão geométrica que torna esse vírus. a segunda é a questão da infraestrutura disponível para atendimento, tanto com UTI, com equipamentos de prevenção e também com oxigênio, aparelho de oxigênio, etc. Foi tema de abordagem nossa. E nós, políticos, somos exemplos para muitas pessoas. Eu acho também que a paralisação dos trabalhos aqui na casa é um sinal para a população da nossa preocupação e também um respeito também nosso aos funcionários e todos nós que estamos aqui fazendo o dia a dia da Assembleia. A Assembleia e outras instituições têm que tomar essa postura para a gente evitar um mal maior. Muita gente fala que a gente não está no ápice ainda. O ápice vai ser em abril e maio. Mas quem precisa chegar no ápice? Eu não consigo entender a forma de raciocínio. Inclusive, vai minha crítica ao governador Ratinho pela postura no decreto ontem de deixar a aula a partir somente de sexta-feira cancelar. Eu não entendo por que quatro, ou cinco dias não ser polarizado nesse momento. Então, nesse entendimento, professor Lemos, conta com a gente na defesa de todas as mecivas de vossa senhoria. Deputado Luerce, depois deputada Luciana. Professor Lemos, quero parabenizar a vossa excelência pelas colocações e dizer que realmente é o momento de falarmos pouco e agirmos. E a gente lamenta porque o ministro Mandetta vinha muito bem na condução do esclarecimento à população, das orientações que estava dando à população brasileira. Infelizmente, seus superiores desautorizaram mesmo a agir, pelo que eu percebi nos últimos dias. Então, é uma preocupação muito grande. A gente fica feliz de ver o governador Ratinho tomando as medidas cabíveis aqui no Paraná, a Secretaria de Saúde do Estado preocupada, essa casa mesmo tomando medidas, mas eu acho que nós temos que ser mais drásticos, temos que ser mais incisivos nas medidas. Nós temos que parar realmente o país, deixar a população em casa para nós passarmos essa pandemia o quanto antes. Então, é um momento de preocupação, eu acho que as autoridades têm que se até ao fato e eu sei que o presidente Traiano, juntamente com a direção da casa, está tomando medidas, mas eu acho que nós teríamos que acompanhar o governo do Estado, vai parar as escolas, vai parar as atividades em diversos setores, nós deveríamos fazer o mesmo aqui na Assembleia, como vem se fazendo lá no Congresso Nacional. Então, eu acho que o momento realmente é de muita preocupação, qualquer vida, toda a vida que nós pudermos salvar, com certeza, será importante para a nossa nação e para a humanidade. Deputada Luciana. Obrigada, professor Lemos, eu também quero me somar ao seu pronunciamento e voltar a falar aqui, comentava isso no dia de ontem, o momento é de muita preocupação, é de muita responsabilidade, e nós entendemos que algumas medidas estão sendo tomadas, mas eu entendo que esse assunto exige ainda mais responsabilidade nossa, e principalmente de quem está no comando do país. Infelizmente, não é o que nós estamos vendo, não é o bom exemplo que vem lá de cima, porque o presidente continua tratando isso como se fosse uma simples brincadeira, dizendo que isso, não podemos transformar isso em uma histeria, que isso é histeria já do povo brasileiro, e no entanto, nós estamos vendo o mundo todo preocupado, menos o que está comandando o nosso país. Lamentavelmente, isso que vem ocorrendo com o presidente do Brasil, a gente fica muito triste por ser essa a posição de quem devia dar exemplo, ao contrário, está brincando com o vírus. Então, o momento é realmente de tomarmos uma atitude e fazermos a nossa parte, e eu quero então me parabenizar a vossa silência pelo seu pronunciamento e falar que todos nós temos que dar o exemplo. Obrigado. Quero aqui também, seu presidente, tratar de um tema importante, onde nós protocolamos um requerimento, já foi encaminhado ao governador, ao secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, a violência contra povos indígenas no Estado, especialmente no Oeste do Paraná, tem acontecido agressões, agressões nas redes sociais, ameaças, agressões físicas e assassinatos. Foi assassinado lá em Diamante do Oeste, um indígena, ele é Avá-Guarani, da aldeia Avá-Guarani, aldeia Itamarã. O Virgínio estava com mais três jovens da aldeia. Estava lá em Diamante, acompanhando o futebol e quando terminou o futebol, à noite, foram embora. Uma emboscada lá na vila. Pararam a moto, derrubaram da moto. Ele foi assassinado. os outros três jovens, também indígenas, foram agredidos. E a motivação da morte, segundo os agressores, é de que o jovem indígena tinha urinado próximo da casa de uma residência. Motivou, então, a emboscada mais tarde para ceifar a vida deste jovem. é um motivo fútil, é crime de ódio. Estão arrumando qualquer pretexto, qualquer motivo para justificar o assassinato de indígenas. Isso está errado e tem aumentado, inclusive este ano aumentou no Paraná a violência contra os índios no nosso Estado. e ali é o povo Guarani, um povo que já habita há mais de 15 mil anos o Paraná, o oeste do Paraná. Então, há relatos de várias autoridades, inclusive autoridades religiosas, autoridades puristas. Deputado, por favor, o ministro para concluir. Para concluir, seu presidente. Há vários relatos de autoridades religiosas, autoridades políticas da região, de que há uma movimentação para intimidar os indígenas, para matá-los. Isso está errado. Isso precisa de unidade da nossa parte, de todas as autoridades, para dar proteção aos povos nativos das florestas que habitam o Paraná, em especial o oeste do Paraná, neste caso específico, diamante do oeste. Então, nós solicitamos ao secretário de Segurança Pública que tome todas as medidas para dar proteção a essa população ameaçada e que já tem várias vítimas. Então, fica aqui. Tchau.